Música Olá, boa noite. Você que acompanha a programação da TV Unifev começa agora para toda a região o programa Meio de Campo. O ponto de encontro do esporte voto poranguense. Programa hoje bastante especial. Além de falar de Campeonato Brasileiro, é, vamos falar de Campeonato Brasileiro, sim. Do Palmeiras, meu Palmeiras, que é uma calamidade que acontece pelo menos uma vez por ano. E além do Palmeiras, vamos falar de toda a rodada, tudo o que aconteceu. Ouvir a opinião do torcedor nas ruas também sobre essa rodada do Brasileirão. Vamos falar de futebol amador, teve rodada do Ruralzão, teve o Campeonato da Segunda Divisão, o FFC empatou fora de casa, mas ainda é o líder do grupo dele. E hoje um programa bastante especial. Na semana passada a gente falou que mês de setembro era o mês de aniversário do programa Meio de Campo, que receberíamos também uma homenagem na Câmara Municipal por conta da nossa divulgação do esporte amador, do futebol amador e das escolinhas de futebol aqui de Votoporanga. E hoje é um programa especial também, segue essa comemoração nossa, simples e humilde, bem simbólica, começando pelos convidados. Hoje aqui o programa recebe nada mais, nada menos que os dois primeiros convidados da história do programa Meio de Campo. Há dois anos, essas duas figuras estavam aqui, inauguraram o programa. O programa já passou pela apresentação do Laerte, também do Edivandro, agora eu estou aqui. E vão ajudar a fazer esse programa especial de hoje. Patrimônio do programa, patrimônio da TV Unifev, Paulo Emura. Boa noite, Paulo. Muito boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês, Luciano e Marcelo. Dois anos atrás nós fizemos esse programa e eu, felizmente, ainda estou aqui. Há 25 anos que eu estou na TV Unifev. Beleza, Paulo. A gente vai falar bastante dessa história. E o Marcelo Zeituni. Marcelo está uniformizado aí, camisa do São Paulo, está feliz da vida e também revivendo esse momento, né, Marcelo? É, boa noite, Luciano. Parabéns pro programa. É uma alegria muito forte ver que vai se consolidando. Programa que fala de futebol. A gente adora falar de futebol, né? Então a gente fala de esporte, é legal, mas futebol é muito mais gostoso. Então é legal estar aqui com o nosso amigo Paulo. Fizemos o primeiro e estamos aqui hoje, dois anos depois, graças a Deus. A gente prioriza bastante a informação local, né? Às vezes o que não é notícia, talvez, de uma emissora grande que a gente tem na nossa região. Mas pra Votuporanga é, é assunto aqui no programa Meio de Campo. E por isso a gente, o programa foi homenageado, toda a equipe do programa Meio de Campo, cinegrafista, produção, editores, foram homenageados. Está aqui esse voto de congratulação. A gente recebeu na última sessão da Câmara, na semana passada. Homenageando toda essa equipe do programa, equipe que está aí por trás das câmeras também. E a gente, eu trouxe aqui, fiz questão de trazer aqui na nossa bancada do programa, porque é mais que justo compartilhar com você aí de casa. A gente divide essa alegria, essa homenagem que o programa recebeu com você aí de casa. E também, na figura dessas duas pessoas aqui, até passar pro Paulo. Segurem um pouquinho, Paulo. Isso. Até passar pra você, simbolicamente, representando também todos os convidados que já vieram aqui no programa Meio de Campo. Pessoas que ajudaram, nesses dois anos de história, a fazer da noite, toda segunda-feira à noite, é tradição. O pessoal liga a televisão e sabe que ali vai ter assunto de Votuporanga, vai ter assunto de Votuporanguense, vai ter aquele comentário bricalhão, descontraído nosso, do futebol brasileiro. E a gente tem uma reportagem de como que foi essa homenagem que o programa recebeu na sessão da Câmara. Homenagem, é um requerimento do vereador Vartão. Dá só uma olhada. A homenagem ao programa Meio de Campo foi uma iniciativa do vereador Walter José dos Santos, o Vartão. Ele apresentou um vídeo dos vários campeonatos de futebol amador realizados em Votuporanga e disse que a maioria teve a divulgação da TV Unifev. Na justificativa do voto de congratulação, o papel comunitário da emissora e do Centro Universitário de Votuporanga foi exaltado. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja consignado em ata voto de congratulação ao presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, senhor Nelson Tomé Serafim Júnior, ao reitor da Unifev, professor doutor Rogério Rocha Mataroco, ao diretor da TV Unifev, senhor Luciano Guimarães, ao apresentador do programa Meio de Campo, jornalista Jociano Garofolo, bem como toda a equipe responsável pela realização do programa, pelo destaque no cenário esportivo e pela especial distinção ao esporte amador de nossa cidade. A TV Unifev foi representada pelo apresentador do programa Meio de Campo, jornalista Jociano Garofolo, o gestor da rádio e TV Unifev, Luciano Guimarães, e pelo cinegrafista Carlos Nunes. Segundo o vereador, autor da homenagem, o espaço dado pelo programa ao esporte amador tem incentivado as competições e atletas de várias idades. Ajuda muito, esse trabalho é muito gratificante, é ouvido em toda a região de Votuporanga, todos os locais aí é ouvido, é um trabalho muito gratificante, cada vez mais motiva o atleta aí para o campo, jogar, a criança aí jogar, para que saia na televisão, o que é importante para a criança, isso é uma motivação muito grande. Para o gestor da TV Unifev, a emissora cumpre o papel e divulga o trabalho de quem sempre lutou para manter vivo o esporte amador de Votuporanga. Tem várias pessoas em Votuporanga que há anos apoiam o esporte amador e a gente sabe da dificuldade que é manter um time amador, às vezes falta patrocínio, falta transporte, falta equipamento básico, chuteira, falta quase tudo, mas eles estão lá há anos trabalhando com essa moçada e o resultado está aí, são campeonatos que juntam muita gente, tem uma repercussão boa, depois que a gente começou a acompanhar o futebol amador, a gente vê nas ruas, o pessoal acompanha, o pessoal gosta, então assim, a gente só divulga, mas eu acho que a homenagem tem que ser para pessoas como o Vartão, como o Ortiz, como esses amantes do esporte amador, que dedicam aí anos nessa luta para que o esporte, para divulgar o esporte e realizam esses campeonatos que pegam fogo. Toda segunda-feira o telespectador amante do esporte local se liga no canal 55 de Votuporanga e confere sempre um bate-papo descontraído com personagens conhecidos de várias modalidades. Também há espaço para falar do clube atlético Votuporanguense, a opinião do torcedor nas ruas no quadro Você em Campo. Reportagens e os resultados dos campeonatos mais importantes do país. Para o apresentador do meio de campo, o jornalista Jociano Garofolo, a homenagem veio em um momento bastante simbólico, já que o programa comemora neste mês dois anos de exibição na tela da TV Unifev. Essa homenagem, essa lembrança aqui da Câmara hoje vem coroar justamente esses dois anos. Você completa no meio de setembro o programa meio de campo dois anos na TV Unifev. Toda segunda-feira a gente abre espaço para o esporte de Votuporanga, para o futebol amador e para outras modalidades também. Coroa esse trabalho, mas também é uma grande responsabilidade. A gente procura trazer para a noite e segunda-feira do pessoal algo bem local, notícias bem importantes para Votuporanga. Talvez nos grandes centros, talvez até em uma região maior não é importante, mas que para Votuporanga é. É uma grande responsabilidade e incentivo para a gente continuar com o trabalho de divulgar, levar o melhor do esporte de Votuporanga para toda a região. Muito obrigado, agradecer aqui ao vereador Vartão e agradecer também à diretoria, à presidência da Unifev, que eles dão condições para a gente trabalhar, dão condição para a gente e liberdade também para a gente trabalhar e mostrar aquilo que é de Votuporanga para a própria cidade. Falando de futebol amador, que foi até o que justificou essa homenagem, no final de semana teve mais uma rodada das quartas de final do Campeonato Rural, passar o resultado rapidinho aqui nos aspirantes, jogando no campo do Barreiro, o time dono da casa venceu o favorito, Tabuleta, olha só, Tabuleta fez uma grande campanha na primeira fase aí e o Barreiro venceu por 3x1 e avança, garantiu vaga. Nos titulares foi um jogão também entre o Barreiro e Parise e no tempo normal, resultado de empate em 2x2 e aí já viu a decisão por pênaltis e Parise garantiu a vaga na semifinal, venceu por 5x4. A emoção até o final da cobrança de pênaltis, placar 5x4. E também na Fazenda, Léo Comer, dos aspirantes, o Nova União 3P Rodeio venceu o Paulistinha, a OM Sport por 2x1. E nos titulares, o time do Léo Comer, único joalheria, atropelou o Camarões 4x1 e também garantiu vaga à semifinal. Então, agora, aí no próximo final de semana tem mais jogos também. Nos aspirantes, Paris enfrenta Unidos do Pozo Bom e nos titulares, Tabuleta pega Estação Cosmorama, esse campeonato que é realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e organizado pela Aravi Livofu. Marcelo, campeonato movimentado. Legal, e o campeonato rural, ele leva o nome do palmeirense, que deve estar com a cabeça quente hoje, né? Ele é um grande incentivador do futebol amador no nosso município, por isso é a sua homenagem, acho muito bacana. Esses campeonatos que levam homenagem em vida, né? Que é bacana, né? Obviamente, outras homenagens que eternizam também são legais, mas essa em vida também é bacana. O palmeirense é um grande figura do futebol amador em Votuporanga e o campeonato corre solto, são três fazendas que acontecem os jogos nos finais de semana, então é legal, quem quiser assistir, é muita garra, muita emoção tem esses campeonatos. E muita vontade, né? O pessoal joga com amor à camisa, amor à cidade, amor ao bairro, então isso é muito bom. Eu acho que deveria esses campeonatos terem constantemente, porque movimenta todo o sistema aí, rural, cidades pequenas, igual Paris e outras cidades aí, Simonsen, pessoal, que gostam do futebol e não tem o futebol, e torce aí para as suas localidades, né? É um grande lazer, né? É um grande lazer também. A gente, eu acompanhei alguns desses jogos aí, outros campeonatos, campeonatos de veteranos, por exemplo, e a gente vê assim uma rivalidade muito grande dentro de campo, só que uma amizade enorme, maior ainda, fora de campo. A gente está encerrando já o primeiro bloco, já já a gente vai falar bastante do Campeonato Brasileiro, do meu Palmeiras, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? Vamos tentar entender o que aconteceu com o Palmeiras, falar de Corinthians, São Paulo, o Santos do Paulo Uemura também, e só mandar um recado, um alô para o Rodrigo Ortiz, a gente falou do Campeonato Amador aqui, é um grande incentivador, organizador, junto com a Arabe de Vofu. A gente volta já já.